A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 1 a 13 Naquele tempo Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, se és filho de Deus manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu, a escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu, a escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a escritura diz, Deus ordenará os seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Querido irmão, querida irmã, hoje é domingo, dia do Senhor e é o primeiro domingo da quaresma. Nós estamos diante da situação humana que é sujeita à tentação. Estamos diante da situação daquele que é o Filho de Deus e que, por amor a todos nós, se submeteu a passar pela tentação para ensinar-nos o como superá-la. O demônio é o pai da mentira. Ao dizer, todo poder me foi dado, é mentira, porque o poder sobre o mundo não foi dado ao demônio. O demônio quer propor a Jesus caminhos extraordinários e ele quer nos salvar entrando por todo o caminho da participação da vida humana. O demônio quer que Jesus tente o Pai do Céu e ele não o faz. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós que somos pecadores, não somos isentos do pecado como Jesus é, é claro, porque ele é Filho de Deus, mas nós somos sujeitos à tentação e, no entanto, a mesma história pode acontecer conosco. Quando fugimos da tentação do prazer, do ter e do poder, enfrentarmos essa tentação vivendo a relação com Deus e, não manipulando a palavra de Deus, nós seremos realmente vitoriosos sobre o mal, sobre o demônio. Ele vai rugir em torno de nós, no entanto, nós teremos a graça que vem de Deus, não é nossa, para vencer as tentações. É palavra de vida eterna. A Céu e a Céu e a Céu